Eu sou o poder absoluto 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 Eu sou o poder absoluto, eu sou o poder do incriado. Eu sou o poder absoluto, eu sou o poder absoluto incriado. Eu sou o poder absoluto. Eu sou a sabedoria do incriado. Eu sou a sabedoria absoluta do incriado. Eu sou a sabedoria absoluta do incriado. Eu sou o amor absoluto. Eu sou o amor do incriado. Eu sou o amor do incriado. Eu sou o amor absoluto do incriado. Eu sou o amor absoluto. Eu sou o amor absoluto. Eu sou o amor absoluto. Eu sou o poder 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 absoluto. Incriado Eu sou a sabedoria absoluta do Incriado Eu sou a sabedoria absoluta do Senhor O amor absoluto Eu sou o amor do Incriado Eu sou o amor do Incriado Eu sou o amor absoluto Eu sou o amor do Incriado 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 Amém. 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 Amém.